Eu só imploro a igualdade pra viver, doutor, no meu Brasil que o negro construiu. Eu só imploro a igualdade pra viver, doutor, no meu Brasil. Chegou a hora de a gente mudar a história do Rio de Janeiro. O Rio é a cidade da divergência. O Rio é a cidade da diferença. O Rio é a cidade da diversidade. O Rio não pode ser a cidade do ódio. É a partir daqui que a gente ganha a eleição do Rio de Janeiro. Chegou a hora da nossa palavra vencer o dinheiro. Chegou a hora, chegou a hora da gente vencer e mudar a história dessa cidade. Vocês são fundamentais pro Rio de Janeiro que todos nós queremos. Vamos virar o jogo. Sem consequência. Nós vamos ganhar essa eleição porque a gente sabe o que dizer. Vamos bater de casa em casa e conversar com as pessoas. Sabe por que a senhora tem que votar no 50? E cada um de vocês sabe como fazer. Cada um de vocês sabe como argumentar. Vamos entrar em cada casa. Vamos entrar pela televisão, mas vamos entrar pela porta da frente. A senhora toma um café comigo. Eu quero cinco minutos pra dizer por que você tem que votar no 50. E a sua vida vai ser diferente porque a cidade vai mudar. Porque a senhora e o senhor serão ouvidos. Porque você vai ter direito. Porque essa cidade não vai ser a cidade da desigualdade. Não vai ser a cidade da violência. Não vai ser a cidade da homofobia. Não vai ser a cidade do preconceito. Não vai ser a cidade da tirania. Essa vai ser a cidade da liberdade. Essa vai ser a cidade do encontro. Essa vai ser a cidade da democracia. Essa é a cidade que vai ser construída por cada uma e por cada um de vocês. Vai, vai ser desse jeito. O Rio de Janeiro vai ter freixo 50. Prefeito. É o freixo. Vai, vai ser desse jeito. É desse jeito, é o freixo. E o Rio de Janeiro vai ter freixo 50. Prefeito. É o freixo. É 50, Lely. Com prometimento. Com o sentimento. De uma geração. Vai ser com brilho nos olhos. Com muita alegria e mobilização. Vai ser dizendo a verdade. Mudar a cidade está na nossa mão. Sem aliança vendida. Em troca de tempo de televisão. Vai! Vai ser desse jeito. Na rua. Na rede. Na raça. Que o Rio de Janeiro vai ter freixo 50. Prefeito. Vamos ao freixo. Vai! Se desse jeito. Na rua. Na rede. Na raça. Que o Rio de Janeiro vai ter freixo 50. Prefeito. Vamos ao freixo. Vai ter garia ambulante. Sem teto, estudante, funk e professor. Vai ter mulher de favela. É a primavera que já concedou. Toda escolha tem lado. E o nosso lado é do trabalhador. Outra cidade é possível. Com fé e esperança. Com raça e amor. É o freixo. Vai. Se desse jeito. Na rua. Na rede. Na raça. Que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50. É o freixo. É o freixo. Se desse jeito. É o freixo. Que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50. Prefeito. É o freixo. Se desse jeito. Na rua. Na rede. Na raça. O Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50. Pra prefeito. O Rio de Janeiro vai ter. É o freixo 50.